O Grupo Juvenil Havaian Dava é um movimento judaico, sionista, comunitário e educativo. Desta forma, preza por passar princípios e ensinamentos a todos os membros. Um desses ensinamentos é a solidariedade e a ajuda ao próximo, que foi colocada em prática com o Bloody Day, campanha realizada pelo grupo para incentivar a doação de sangue no Hospital Israelita Albert Einstein. O Grupo Havaian Dava convidou jovens e adultos a se unirem em uma causa nobre, a doação de sangue. Este ato é imprescindível, já que muitos hospitais precisam diariamente de bolsas com sangue para salvar vidas, além de ser um ato de amor ao próximo. Doar sangue é totalmente escoteiro, é judaico, é tecno-nolama, afinal, né? E a gente gostou muito do projeto e é o terceiro ano que a gente faz. Ano passado a gente teve umas 40 pessoas, mais ou menos, esse ano a gente tem até mais, tem bastante gente, está bem legal. Isso mostra muito a cara da Vendava, porque sempre a gente ensina muito as crianças a ajudar o próximo, que é uma coisa muito escoteira. Então eu acho que incentivar eles a doarem sangue é igual ser um escoteiro e ajudar o próximo, é sempre ajudar o próximo e isso é uma coisa que a Vendava faz muito e faz muito bem. Quando os jovens de espontânea vontade se mobilizam e nos procuram ativamente para programar essa campanha, isso é extremamente importante, mostrando como que as pessoas estão se envolvendo cada vez mais na questão do voluntariado, na questão da ajuda e partindo de pessoas tão jovens, essa conscientização é mais impressionante ainda. Doar sangue é doar, a gente não sabe para quem, isso já é algo bem judaico. Depois, até porque meus filhos participam da Vendava, é uma iniciativa deles, organizada por eles, eles entram em contato com todo mundo. Então toda essa organização já é importante. Os doadores passam por um processo até a doação. Primeiro, deve-se fazer o cadastro. Depois, a pessoa passa por uma entrevista em que serão averiguados os dados sobre a saúde, além de medir a pressão e verificar a temperatura. Se a pessoa se encaixa nos pré-requisitos, ela se encaminha para a doação. Cada doação pode ajudar de três a quatro pessoas, o que reafirma a importância desta campanha. Além de não só ser uma boa ação, ser uma mitzvah, você consegue conscientizar muito mais pessoas, os pais dessa criança, você consegue envolver pessoas que não estão diretamente ligadas no dia a dia do grupo. E atingem de uma forma muito mais efetiva, assim, muita gente. A gente precisa fazer a nossa parte. As coisas já estão tão ruins, tem tanta gente aí precisando. Eu acho que é bem importante para nós disso. E nós, os jovens, somos futuros. Se a gente não fizer isso, o que a gente vai passar para quem a gente está deixando por aí, né? Os nossos filhos. Então eu acho que essa é a maior vantagem. Doar sangue é muito importante. Então você não só, tipo, se sente bem, dando sangue, né? Se sente parte importante da sociedade, mas como se ajuda outras pessoas, que é o motivo, normalmente, dos escoteiros para a vida. A Vendava sempre preza por englobar a família, então a gente tem eventos que incluem os pais. E acho que hoje é, quanto mais doação, melhor. Então você pode trazer não só sua família, amigos, e chamar todo mundo que está interessado, porque é uma causa muito nobre. A maior incentivadora é a minha filha, que é da Vendava, e ela faz essa campanha há muitos anos. Já é o quarto ano que eu estou doando e ela vai ser a primeira vez que ela vai doar esse ano. Após as doações, as bolsas de sangue vêm para este setor, onde ele é processado e todos os elementos são separados e armazenados de forma adequada. Após isso, acontecem exames sorológicos, para só assim poderem estar aptos e serem entregues aos pacientes. Veja agora alguns dos pré-requisitos para ser um doador. Ter entre 16 e 69 anos, sendo que se for menor de idade, precisa de uma autorização do responsável legal. Homens e mulheres podem doar se pesarem mais de 50 quilos. A pessoa deve estar saudável, não podendo ter a apresentação de quadros infecciosos ou gripe. Não pode estar grávida ou amamentando.